O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, passou por uma cirurgia de emergência na Bahia. Uma nota da pasta informa que Marinho teve um mal-estar na noite de ontem, quando se deslocava para Porto Seguro para passar férias. Foi diagnosticada uma obstrução arterial e, durante a madrugada, o ministro de 57 anos passou por uma angioplastia para a colocação de um estente. Rogério Marinho está internado em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, passa bem, deve receber alta a qualquer momento.